Neste final de semana, vamos conversar com a fotógrafa Valéria Martins. Sim, estaremos conversando sobre fotografia, arte, oportunidade, os desafios da profissão. Espero com vocês no próximo sábado. É isso aí. Você não pode perder. Sábado, às 9h30 da noite, na TV Alerje ou pela plataforma streaming Kultini.tv. Esperamos por você. Sábado, às 9h30 da noite.